Fala aí, mais um vídeo do canal Clashon e é rapaziada, tudo em cima? Bom, no início desse vídeo já peço que vocês deixem um like e quem é novo no canal já se inscreve que nós estamos rumo a 1 milhão e 200 mil tamo pertinho, então vamos lá, se inscreve aí Bom galera, nesse vídeo eu criei um deck doido como eu tô criando sempre aqui na Arena Lendário eu quero crescer, muita gente tá pedindo pra mim voltar pros 4 mil troféus então eu acho que esse vai ser um dos últimos vídeos vai ter esse e mais um outro, eu acredito, aqui embaixo mas mano, tá legal zoar aqui embaixo, tá uma zoeira eu criei hoje o deck Clonador de P.E.K.K.A.S tem uma P.E.K.K.A, a Mini P.E.K.K.A, o Espelho e o Clone pra fazer essa zoeira, tentar aí vencer dos lendários de 3 mil troféus vamos tentar? Eu acho que a gente consegue, então bora já encontramos aqui a batalha, Emílio do Clã Otoproazo que isso, velho, manda um joinha, vou mandar um chorinho porque vocês sabem que chorinho é muito zoeiro vamos lá, nível 10, ok, boa sorte chorinho, chorinho, chorinho hum... vamos lá galera não vai começar, mano, vai, eu começo então por você vou começar aqui com a fornalha melhor cartinha da minha opinião, uma das melhores oh meu Deus, bebê dragão maldito vamos colocar aqui o executor pra executar esse bebê dragão maldito bebê dragão, matando meus espíritos não é legal isso não, oh meu Deus eu vou colocar outro executor tá mais pra deck Clonador de Executor, Lucas, seu trouxa vamos lá, vamos oh meu Deus oh meu Deus nossa, matou todos os espíritos dele de fogo mano, ele não conseguiu praticamente que encostar na minha torre ok vamos colocar a P.E.K.K.A. aqui atrás hum, top, top, top ok, a nossa P.E.K.K.A. tá invadindo oh meu Deus, maldita mini maldito bebê dragão mano porcaria perro ele tem o inimigo mortal da P.E.K.K.A. meu Deus, ele tem o inimigo mortal da P.E.K.K.A. aqui galera o que que a gente vai fazer bom, a gente vai colocar aqui a fornalha cara, por que que o cara tem bebê dragão infernal bebê dragão infernal dragão infernal, mano só pra ferrar com a gente, véi vamos lá, vamos clonar o executor mas o da hora vai ser levar a Toi com as P.E.K.K.A. e clonar a P.E.K.K.A. tudo aí vamos oh meu Deus, ele tá melhor que nós nossa senhora nossa senhora vamos lá então, vamos clonar a mini P.E.K.K.A. não, vamos só invadir com a mini P.E.K.K.A. pô, vamos clonar ai, seu safado você é louco oh meu Deus ok ok, vamos botar a P.E.K.K.A. aqui atrás junto com a P.E.K.K.A. fornalha atrás da P.E.K.K.A. o executor nós vamos clonar a porcaria toda junto com o executor cara, já solta ali uma bola de fogo maldito ah boa, 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 boa mini P.E.K.K.A. invadindo oh meu Deus vamos lá não, não quero que a minha mini P.E.K.K.A. morra vai mini P.E.K.K.A. eu sei que tu consegue vou te clonar, vou te clonar vai, clonei vai, boa aqui, cara a mini P.E.K.K.A. clonou ainda deu uma paulada ali na torre dele top, top até que muito zoeira meu Deus coloca logo essa parada aqui ele tá queimando o zap adoidado nossa senhora, mano nossa senhora mano, a gente vai colocar oh oh, 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 oh vamos colocar uma P.E.K.K.A. aqui cara, o que que tu vai fazer? a gente vai colocar uma P.E.K.K.A. aqui e outra oh meu Deus, o que que foi isso? vocês viram que bug louco? e outra aqui o que que tu vai ah, sabia, sabia, sabia vai, tronco, vai, entra logo boa mano, a gente vai perder que burro que eu fui meu Deus, que burro que eu fui ai, boa, 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 boa gostou vai caraca mais uma mais outra boa levamos ali quase levamos ok mano, que zoeira que zoeira a gente tá meu Deus, faltam 15 segundos vamos puxar ai, meu Deus 10 segundos não, 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 não puxa a bola de fogo lá puxa a bola de fogo lá 4, 3, 2 nossa senhora galera conseguimos vencer aqui que deck bizarro tem gente assistindo a gente ali da sacada e eu tô com um pouco de vergonha mano sinceramente vamos lá cara, vamos colocar aqui agora o o zap que eu vi que caras que tem torre inferno ou dragão infernal vão atrapalhar muito a nossa estratégia vamos colocar no lugar do tronco tá bom já colocamos cara, tem gente me assistindo ali do outro lado cara, eu tô muito envergonhado mas pelo momento a gente conseguiu fazer uma batalha épica a primeira batalha foi doida vamos lá de novo buscando adversário já encontramos o turque do clã turquish wolves caraca lobos turcos será que é isso? eu acho que sim bom, vamos colocar aqui a fornalha ok oh meu Deus vai lá peca vai lá peca mata tudo mata tudo vamos peca boa dá mais uma mais uma palada boa isso aí peca representando na parada mano atrás da peca entra o executor e junto com o executor vai entrar a mini peca porque a gente vai fazer um combo doido de peca aqui vai leva logo esse príncipe leva logo esse príncipe vamos clona tudo aqui clona tudo isso aqui olha quanta peca vai quatro pecas batendo numa torre vai cair muito rápido meu Deus do céu caiu muito rápido a torre dele vocês nem devem ter conseguido acompanhar isso em tempo real de tanta doideira e de tão rápido que foi mano mais uma meu Deus cara a partida mal começou a gente já levou uma torre e a outra torre ficou aí a torre do rei com dois trezentos noventa e quatro conseguimos fazer o que a gente queria o deck clonador de pecas quatro pecas derrubaram uma torre eu acho que em um segundo meu Deus do céu cara vamos lá peca entrando top top demais pequinha doida vamos colocar junto com a peca o executor top atrás das pecas vão entrar ah eu vou deixar eu vou deixar tudo pela zoeira e pela clonagem de pecas vamos lá pode levar minha torre tranquilamente pode levar minha torre que a zoeira aqui vai ser mais forte vai olha lá quanta peca olha só quanta peca já levamos mais uma boa rapaziada é isso aí o deck clonador de peca funcionou muito bem metemos aqui três coroas no nosso amigo amigo nada né o cara nem conhecia ele era um cara que da arena lendária e é isso aí se vocês curtiram o deck clonador de pecas quero ver metralhando o like daquele jeito quem é novo no canal já se inscreve se não segue ainda o instagram o instagram tá aparecendo aí também tá na descrição e é isso aí fui e aí e aí